Gente, com muito carinho, com muito respeito, auditório, eu quero que vocês ficam de pé para nós recebermos a rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda! E ao cinema eu fui me distrair, e ao chegar nem pude acreditar, eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim Os dois agarradinhos eu notei, a minha melhor amiga me traiu, trocado beijos eu quase morri E do princípio ao fim do filme eu chorei Ou, ou, ouvi o que disse que me fez chorar Ou, ou, ouvi o que disse que me fez chorar E ao chegar em casa a mamãe viu Ai, 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 ai Meus olhos vermelhos de chorar Ai, 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 ai E abraçada ela eu lhe expliquei Que o filme foi tão triste Que eu chorei Vamos lá! O filme triste Que me fez chorar Eu quero ouvir bem bonito O filme triste Que me fez chorar O filme triste Que me fez chorar O filme triste O filme triste E aí